Fala pessoal, tudo bom? Como é que você tá aqui? Deixa eu acenar para a Heredia Pereira, que foi a primeira a entrar, MMG, Mariane, Thales Dedin 20, Mariana Donin, tão me ouvindo bem pessoal? Tô testando esse negocinho aqui, deixa eu ver aqui pessoal, e eu quero ver se a gente bate um papo, visualizadores, pô, tem cantor famoso sertanejo aqui, bacana, um abraço aí César Minotti, Nicolas Ferreira, tá entre os visualizadores, acho que isso aqui é o quê? Aqui deve ter aparecido o meu negócio, minha live lá para aquela timeline deles lá de cima. Rose, eu tava ouvindo Guilherme Fiusa, fala Carteiro Reaça, Gil Diniz. Fala Eduardo, tudo bom? Então, tranquilo, eu tava falando para a Rose, ele fala, Sérgio Filho, pô, saudades de surfar, hein? Shaper que faz as minhas pranchas aí, ó, que moral me assistindo, Sonaira. Mas tava falando para a nossa amiga de Manaus ali que o Guilherme Fiusa fez uma avaliação do cenário, ele tem ideias, insights muito bons, adoro ouvir o Guilherme Fiusa, quem puder segue ele no YouTube. e ele falando que os casos de coronavírus em Manaus não justificariam um hospital de campanha lá, porque a situação, segundo o relato dele, de olho em números oficiais do Estado não justificaria, porque são poucos, são poucos. É sempre delicado você falar, por quê? Porque quando envolve morte, gente, envolve a vida de alguém, envolve os familiares, etc. É aquela situação que é delicada, né? A morte por corona, ela ocorre normalmente pela insuficiência pulmonar, então ela é traumática. O parente enterra o seu ente querido sem poder fazer um velório por causa do risco de contaminação. Então é uma situação delicada, mas você já tem visto muita gente fazendo comparativo entre pessoas que morreram por homicídio no ano retrasado, morte por tuberculose, tabagismo, etc. Então existe muita dúvida sobre se a pandemia realmente vai ser tão catastrófica quanto tem anunciado. E a minha crítica é, antes de passar a palavra para o Gil, será que não daria para se traçar uma expectativa para essa pandemia, uma curva de morte, alguma coisa esperada? Por quê? Porque como ninguém tem um plano, ninguém tem uma estratégia, sequer o Ministério da Saúde, toda hora a gente fica refém dos cavaleiros do apocalipse. Eu já ouvi gente falando que o pico da epidemia seria a final de março, eu já ouvi gente falando que vai ser em abril, depois agora em maio, junho, julho, daqui a pouco a gente vai chegar dezembro e vai ter gente falando ainda que, gente oficial, que vai ser o pico da epidemia. Enfim, Gil Diniz, meu amigo deputado estadual de São Paulo, conhecido também como carteiro Reaça, porque ele era carteiro dos Correios mesmo, concursado, antes de virar deputado. Gil, se apresenta aí, por favor, para quem não te conhece e fala depois um pouquinho para a gente como é que está a perspectiva da doença aí em São Paulo. Eduardo, mais uma vez, obrigado pelo convite aí para interagir contigo aqui, com teus seguidores. Como você disse, fui carteiro, trabalhei na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, sempre defendi a privatização da empresa quando eu trabalhava lá, então o pessoal apelegado, ela me odeia justamente por essas posições. Antes disso, trabalhei como soldado temporário na Polícia Militar do Estado de São Paulo e depois de te conhecer ali na campanha em 2014, tive um convite honroso para trabalhar na tua assessoria, trabalhei durante todo o primeiro mandato e vim candidato a deputado estadual, dobrando com você ali nessa eleição de 2018 e graças ao trabalho da família Bolsonaro, o teu trabalho, o trabalho do teu pai, eu consegui aí 214 mil votos, novamente, graças ao trabalho de vocês e fui o quinto deputado estadual mais votado aqui em São Paulo. Isso me honra bastante. Eu tenho procurado aqui seguir essa linha bolsonarista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto ali com o deputado, por exemplo, Douglas Garcia, que vem fazendo um bom trabalho e honrando cada voto a nós confiados e fiscalizando sim aqui as ações do governo estadual. E concordo contigo, aqui em São Paulo a gente está vivendo um pânico generalizado, promovido pelo governador e seus secretários. coronavírus, é impressionante o que estão fazendo aqui. Ao invés deles trabalharem justamente para minimizar esses danos, nós sabemos que o coronavírus é algo grave, é algo muito sério, que nós precisamos combater. Mas a gente combate de cabeça erguida, a gente não combate gerando pânico, gerando aí, como que eu poderia falar, colocando essa falta de esperança no coração, principalmente dos mais pobres. E eu tomo, por exemplo, a minha mãe, Dona Nena, que é diarista, o desespero que ela fica quando ela liga a TV e vê justamente o nosso líder aqui, o governador do Estado de São Paulo, ele colocando esse pânico à população. Então, você falou aí do Amazonas, dessa questão do hospital de campanha e tal e tudo mais. Aqui em São Paulo já estão criando o terceiro hospital de campanha, mas nós temos vários hospitais, Eduardo, que poderiam ser reabertos, que poderiam ser aproveitados justamente após a pandemia, após ser derrubado aí essa curva, após passar tudo isso. Então, quem que está interessado apenas em fazer, é porque é muito bonito, você pega o Pacaembu, você pega um drone, ele filma de cima e vê aquele hospital ali bonito e tudo mais, é uma obra de marketing surreal, mas isso vai passar e aquilo ali vai ser desmontado, não vai ficar um legado para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo, depois dessa pandemia. Então, a gente sim, a gente leva a sério, a gente toma essas medidas de distanciamento, a gente lava mais a mão. Eu acho que depois de tudo isso, o pessoal vai utilizar mais álcool, vai lavar mais a mão, que são medidas diárias de higiene pessoal. Agora, colocar o pânico da maneira que estão colocando na população, dia a dia na TV, usando aí mídia social, usando propaganda oficial de Estado, usando TV estatais para colocar o pânico na população, na população de São Paulo e na população brasileira, acho que não é o caminho, não é isso que a gente quer. Vai ser tão catastrófica quanto tem anunciado. E a minha crítica é, antes de passar a palavra para o Gil, será que não daria para se traçar uma expectativa para essa pandemia, uma curva de morte, alguma coisa esperada? Por quê? Porque como ninguém tem um plano, ninguém tem uma estratégia, sequer o Ministério da Saúde, toda hora a gente fica refém dos cavaleiros do apocalipse. Eu já ouvi gente falando que o pico da epidemia seria a final de março. Eu já ouvi gente falando que vai ser em abril. Depois agora, em maio, junho, julho. Daqui a pouco a gente vai chegar em dezembro e vai ter gente falando ainda que, gente oficial, que vai ser o pico da epidemia. Enfim, Gil Diniz, meu amigo, deputado estadual de São Paulo, conhecido também como Carteiro Reaça, porque ele era carteiro dos Correios mesmo, concursado, antes de virar deputado. Gil, se apresenta aí, por favor, para quem não te conhece e fala depois um pouquinho para a gente como é que está a perspectiva da doença aí em São Paulo. Eduardo, mais uma vez, obrigado pelo convite para interagir contigo aqui com teus seguidores. Como você disse, fui carteiro, trabalhei na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, sempre defendi a privatização da empresa quando eu trabalhava lá. Então, o pessoal apelegado, ela me odeia justamente por essas posições. Antes disso, trabalhei como soldado temporário na Polícia Militar do Estado de São Paulo e depois de te conhecer ali na campanha em 2014, tive um convite honroso para trabalhar na tua assessoria, trabalhei durante todo o primeiro mandato e vim candidato a deputado estadual, dobrando com você ali nessa eleição de 2018. E graças ao trabalho da família Bolsonaro, o teu trabalho, o trabalho do teu pai, eu consegui aí 214 mil votos, novamente, graças ao trabalho de vocês e fui o quinto deputado estadual mais votado aqui em São Paulo. Isso me honra bastante. Eu tenho procurado aqui seguir essa linha bolsonarista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto ali com o deputado, por exemplo, Douglas Garcia, que vem fazendo um bom trabalho e honrando cada voto a nós confiado. E fiscalizamos, sim, aqui as ações do governo estadual. E concordo contigo, aqui em São Paulo a gente está vivendo um pânico generalizado, promovido pelo governador e seus secretários. É impressionante o que estão fazendo aqui. Ao invés deles trabalharem justamente para minimizar esses danos, nós sabemos que o coronavírus é algo grave, é algo muito sério, que nós precisamos combater. Mas a gente combate de cabeça erguida. A gente não combate gerando pânico, gerando aí, como que eu poderia falar, colocando essa falta de esperança no coração, principalmente dos mais pobres. E eu tomo, por exemplo, a minha mãe, dona Nena, que é diarista, o desespero que ela fica quando ela liga a TV e vê justamente o nosso líder aqui, o governador do estado de São Paulo, ele colocando esse pânico à população. Você falou aí do Amazonas, dessa questão do hospital de campanha e tal e tudo mais. Aqui em São Paulo já estão criando o terceiro hospital de campanha. Mas nós temos vários hospitais, Eduardo, que poderiam ser reabertos, que poderiam ser aproveitados justamente após a pandemia, após ser derrubado aí essa curva, após passar tudo isso. Então, quem que está interessado apenas em fazer, né? É porque é muito bonito. Você pega o Pacaembu, você pega um drone, ele filma de cima, e vê aquele hospital ali bonito e tudo mais. É uma obra de marketing surreal. Mas isso vai passar e aquilo ali vai ser desmontado. Não vai ficar um legado para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, depois dessa pandemia. Então, a gente, sim, a gente leva a sério, a gente toma essas medidas de distanciamento, a gente lava mais a mão. Eu acho que depois de tudo isso, o pessoal vai utilizar mais álcool, vai lavar mais a mão, que são medidas diárias de higiene pessoal. Agora, colocar o pânico da maneira que estão colocando na população, dia a dia na TV, usando aí mídia social, usando propaganda oficial de estado, usando TV estatais, para colocar o pânico na população, na população de São Paulo e na população brasileira, acho que não é o caminho, não é isso que a gente quer. A gente está vivendo a primeira pandemia da era da desinformação. Então, muita gente aposta que depois dessa pandemia, algumas coisas vão mudar, inclusive com relação à comunicação. E é isso que eu queria falar contigo. Para quem não sabe, aquela hashtag maravilhosa, Vera500k, referente aos 500 mil, que a dona Vera Magalhães, jornalista, disse jornalista, que está nesse momento quarentenando com queijo brie, presunto parma e vinho francês. Conta um pouquinho para a gente, Gil, porque é o seguinte, eu sei que foi uma ação sua, junto com o deputado Douglas Garcia, que descobriu, e se não me engano não é 500k, é 700. Quanto é que a Vera Magalhães ganha do dinheiro do contribuinte? Como é que isso daí funciona e como é que vocês descobriram? Olha, sempre, nós temos aí bons jornalistas. Você acabou de falar do Fiúza aqui, por exemplo, é um excelente jornalista e tudo mais, que se pauta em transmitir ali a informação e deixa claro qual é a sua opinião. E nós temos várias críticas a essa jornalista, porque o que ela faz no seu trabalho é militância. Militância, militância, e parece que São Paulo não existe. Parece que nós não temos um governo aqui, parece que não existem secretários, parece que nós não temos problemas aqui no estado de São Paulo. E essa jornalista, depois, ela era contratada na Jovem Pan, e a Jovem Pan aqui em São Paulo, muitos aí que não seguem sabem, nós sempre falamos que é a emissora oficial do Tucanistão, Tucanistão, no estado de São Paulo, é dominado pelo PSDB há mais de duas décadas. E ela foi contratada pela TV Cultura, que é mantida ali pela Fundação Padre Enxieta. E eu, deputado Douglas Garcia, fizemos um requerimento de informação para saber quanto que era o salário dela. Então, esse requerimento de informação tem que ser respondido oficialmente. O presidente da Fundação Padre Enxieta entrou em contato conosco pelo e-mail oficial da Fundação, nos convidando a ir na Fundação Padre Enxieta, porque, segundo ele, há cláusulas no contrato de confidencialidade que ele não poderia estar passando a informação. Mas, se o deputado Douglas Garcia e eu fôssemos até a TV Cultura, a Fundação Padre Enxieta, ele poderia nos mostrar o contrato em logo. E foi o que ele fez. Um contrato pessimamente redigido, pessimamente redigido, e que colocava ali dois anos de contrato, durante dois anos de contrato, e nós deixamos isso claro da tribuna da Assembleia Legislativa, um contrato ali no valor de cerca de R$ 500 mil. Só que ela resolveu postar o início do contrato. Aí foi ela que fez a prova contra ela. E no início do contrato, nós não nos apontamos que é um contrato de três anos, não de dois. Ou seja, não é R$ 500 mil. Se você fizer a multiplicação, vai dar R$ 792 mil, que ela ganha o teto aqui do senhor governador. R$ 22 mil. E nós fomos ali, usamos da nossa prerrogativa de parlamentares para fiscalizar onde está sendo... É, isso aí. Porque eles falaram que mostraram para você de boa vontade, mas na verdade não é bem assim a história, não. Se qualquer cidadão fosse lá perguntar, eles poderiam muito bem se negar da informação. Mas vocês são deputados estaduais? Exatamente. Teve jornalista que, inclusive, reclamou desses dois pesos e uma medida, porque eles já tinham solicitado e não tinham recebido essa informação. E o presidente da fundação, o senhor Maluf, o sobrenome dele é Maluf, não me recordo aqui o primeiro nome, ele pediu para nós, ele solicitou para nós, por favor, não divulguem, não divulguem. E nós falamos o seguinte, se encontrássemos alguma brecha jurídica, se a Constituição do Estado, se a lei de acesso à informação nos permitisse deixar público, nós assim o faríamos. Então, não prometemos para ele em momento nenhum que não deixaríamos, tornaríamos público isso. E usamos a prerrogativa de deputados estaduais, nós somos imunos. Fomos ameaçados, vejam só vocês, pela democrata Vera Magalhães, de sermos processados, porque, segundo ela, nós fizemos ali sensacionalismo, dissemos que ela ganhava 500 mil por mês em nenhum momento, deixa eu falar aqui, nós falamos que ela ganha 500 mil reais por mês. Não, nós falamos do valor global do contrato, valor global do contrato, que depois foi corrigido por ela mesmo. E outra coisa, e já deixo aqui para vocês, nós solicitamos, fizemos um outro requerimento de informação à Fundação Padre Anchieta, solicitando as notas fiscais dela. Por quê? Porque ela colocou um código na nota fiscal que não é de jornalista, é de datilógrafa e outros serviços. Para pagar imposto a menos. Exatamente. Muitos fazem essas manobras justamente para pagar um imposto menor. Só para refrescar a cabeça da galera aí, é aquele negócio que o Jair Bolsonaro falou durante a campanha, na cara lá da Globo, é a CNPJotização lá, pejotização. O cara presta um serviço individual, mas no papel bota como se fosse uma empresa, porque daí ele paga imposto menor. Exatamente. Não, o presidente já cantava essa bola, ó, lá atrás. Então vejam vocês, a emissora, e essa emissora, vejam só, ela não visa o lucro. Ela não precisava ter uma apresentadora, né, de alto gabarito, se bem que eu discordo que é de alto gabarito, porque não saber que o Chile faz fronteira com o Brasil, como ela colocou ali, que o Chile fazia fronteira com o Brasil. E outras coisas mais, né, todo dia é um erro ali que ela, um erro crasso, né, que ela coloca. Não que eu não possa errar, mas eu não acho que é uma jornalista de alto padrão. Então a emissora poderia contratar qualquer outro apresentador, ganhando menos, economizando o dinheiro do pagador de imposto, tendo aí recurso para investir em outras coisas na fundação, do que pagar a Vera Magalhães para apresentar um programa semanal de uma hora e meia. Exatamente. E vamos continuar fiscalizando. E o... Errar todo mundo erra, né, mas é sair do Chile e de repente até a minha irmã Laurinha já acerta, né. E você vê só, né, o principal disso... Só um jantinho aqui, são... Tá me ouvindo? Voltou. Voltou. Voltando para a questão da jornalista Vera Magalhães para citar ela como exemplo. Qual é a imparcialidade que uma jornalista dessa tem quando ela vai emitir a opinião dela? E é claro, né, ela vai ter o dela garantido no final do mês, porque quem paga ela é o governo do Estado de São Paulo, né, que paga a fundação e depois é repassado para ela. Então para ela muito provavelmente não vai faltar nada. E ela não passa a informação, como o Júlio Diniz disse. Ela milita nas redes sociais. Ela sim é gabinete do ódio. Imagina se nós tivéssemos um aparato de jornalistas sendo pagos com dinheiro público e é notório, porque assim, dá na vista. Você olha aquilo dali e você vê que é informação purinha contra o presidente o dia inteiro. Tem outros jornalistas que também se prestam a fazer isso e alguns deles até mudam de lado conforme a fonte pagadora. Então é impressionante. E se você quiser piorar um pouquinho da situação, é só você subir para você ver o quanto que grandes emissoras ganham ou ganhavam, melhor dizendo, com esse dinheiro. Emissoras que hoje em dia estão revendo seus contratos, estão pagando um pouquinho menos dos seus mendalhões, estão tendo que fazer contenção de custo, ou seja, a torneira está fechando, gente. Para algumas emissoras de televisão, essa questão da pandemia é a chance ideal para tirar Bolsonaro agora ou nunca. É por isso que eles não mostram estatísticas e não correm atrás de depoimento de pessoas que se curaram da Covid. Algumas poucas emissoras, sim, elas vão atrás e se prestam a esse serviço público. A gente não pode generalizar. Mas, se você olhar uma dessas maiores o dia inteiro, porque você está o dia inteiro em casa, muito provavelmente, quem pode estar o dia inteiro em casa, trabalhando de home office, enfim, ou gastando as suas reservas, como que essa pessoa vai dormir? Ela vai dormir totalmente atordoada. E agora, passando novamente, especificamente, para o caso de São Paulo, Gil. Recentemente, o governador João Doria falou que prenderia pessoas que não cumprissem o chamado isolamento social ou, melhor dizendo, o confinamento. Hoje, viralizou a imagem de uma senhora em Araraquara sendo presa pela guarda municipal, mas, no vídeo, você vê o fiscal dizendo que estava cumprindo ordens do governador. O que você acha disso? E você esperava, em algum momento da sua vida, ver essas cenas que jamais diriam que aconteceria numa democracia? Olha, é triste ver esse tipo de cena, a guarda municipal sendo usada para esse tipo de coisa. e, para mim, é inconcebível, novamente, todos aqui sabem que eu sou bastante crítico ao governador, os deputados mais críticos ali na Assembleia Legislativa, mas é inimaginável que o governador de São Paulo, São Paulo, a terra da oportunidade, a galera não sabe, mas eu sou pernambucano, carioca, pernambucano, exatamente, a Sonaira, que trabalha com a gente lá no gabinete, Baiana, e tudo mais, então, assim, São Paulo é um estado que nos deu oportunidade e que dá oportunidade para milhões de pessoas de várias cidades do Brasil e de fora do Brasil, então, para o paulista, de raiz, para o paulista que nasceu aqui e para o paulista de coração que foi adotado pela cidade, o paulistano que foi adotado pela cidade e para o paulista adotado pelo estado, isso é surreal, é inimaginável, quem está aqui gosta de trabalhar, quer trabalhar, pega ônibus cedo, pega o metrô cedo, então, quando ele chega e diz que vai mandar prender, vai usar a polícia militar e é interessante, Eduardo, que a associação Defenda PM, a Associação de Oficiais da Polícia Militar, colocou alto e claro ali, ordem absurda, ordem ilegal, não se cumpre, então, nós não queremos ver a polícia militar e olha só, vou deixar claro aqui para vocês, polícia militar sucateada por esses governos do PSDB, polícia militar odiada por boa parte do PSDB e olha só, o governador continua sucateando aqui, então, para ele, uma cena como essa é ótima, porque a polícia goza de respeito da população, mas se por um acaso acontecer isso, olha, esse respeito que a sociedade paulista tem pela polícia militar, vai de água abaixo e a polícia militar é uma instituição de Estado, não é uma instituição particular privada do governador, para você que não sabe, o governador mandou fechar a rua de casa, vejam vocês, ele tem, Eduardo, ele tem na segurança particular dele, mais de 80 policiais militares, o que que ele fez? Não contente com isso, não contente com esses mais de 80 policiais que fazem a segurança dele, ele pegou as viaturas do 12º Batalhão que faz ali a região da casa dele e mandou fechar as ruas na casa dele, ou seja, aquela viatura que era a sua rua que mora aqui na região da Zona Sul, não está passando, porque ela está parada fazendo escolta particular, isso é surreal, isso é absurdo, o governador usar... E aí? Voltou? Me ouve? Agora eu te ouço. É a minha ou a sua que está? Não sei, na dúvida a culpa é sua. É que eu baixei o aplicativo Zoom aqui e ele tem um backdoor para um determinado país que eu não posso falar o nome e de repente meu celular foi invadido e infectado. Mas Gil, você estava falando um pouquinho do panorama aí de São Paulo, se quiser continuar o raciocínio? Não, então, eu estava com esse uso da polícia militar, mas fora isso, fora isso sim, que é absurdo, esse uso das guardas municipais, por prefeitos e tudo mais, inclusive pelo prefeito aqui da cidade de São Paulo. Tem outras questões, Eduardo. Há uma semana, cerca de uma semana, na segunda-feira, o Dimas Covas, o Dimas Covas, ele é presidente do Instituto Butantan e ele, na entrevista, eu costumo falar que é um palanque eleitoral antecipado para fazer campanha ao Bruno Covas. Eles usam ali o Palácio dos Bandeirantes para uso político, isso aí para mim está claro. Então, numa dessas falas dele, ele colocou o quê? Que hoje, dia 13, em São Paulo, caso eles não tivessem tomado essas medidas que eu julgo absurdas da maneira que eles estão fazendo, nós teríamos 5 mil óculos. Então, se não tivesse colocado o isolamento, quarentena, todo mundo aí de casa, fecha tudo, teríamos 5 mil mortes. Não temos. Se a população respeitasse as medidas como eles gostariam que fosse, nós teríamos hoje 1.300 mortes em São Paulo, 1.300 óbvios. Sexta-feira, o governador foi numa entrevista na TV Globo e disse o quê? É um absurdo, vamos monitorar pelo celular e tudo mais, vamos andar a prender quem não respeitar, porque a população não está respeitando o isolamento, a quarentena. Ou seja, eles queriam 70% empocado dentro de casa, só que a população não aceitou. Menos de 50% está respeitando e a maioria está indo para a rua. ou seja, hoje em São Paulo nós não temos 1.300 óbitos, nós temos menos de 600. Ou seja, eles estão vendendo informação errada, estão inflando os números, estão dizendo, olha só, o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, veio a público dizer, segunda-feira da semana que vem, que seria hoje, 1.300 mortos. Nós temos 600. Cada vida desses 600 é importante. Cada vida, cada familiar que perdeu o seu ente querido está sentindo essa dor. Mas ele não pode tirar esse número da cartola, tirar sabe-da-onde esse número para falar que hoje nós teríamos 1.300 mortes. Isso é simplesmente absurdo. Você deve ter visto, Eduardo, uma cena, uma foto de várias covas abertas no cemitério da Vila Formosa, que inclusive foi uma capa do jornal Washington Post, com dezenas de covas abertas ali no cemitério da Vila Formosa. Para você que não é de São Paulo... Sem querer essa foto chegou lá, essa foto não foi enviada propositalmente, não, foi sem querer, tá, gente? Não foi nem um drone que chegou ali deles, exatamente, não foi nem um drone ali, sei lá, com o lobo da prefeitura do governo estadual que subiu ali no momento que eles abriram aquilo ali. Para quem não é aqui de São Paulo ou não conhece ali a Zona Leste, o cemitério da Vila Formosa é o maior cemitério da América Latina. Cemitério Público, ou seja, quem é sepultado lá? Pobre. Indigente. Exatamente, de um modo geral. Já fui muito o velório lá, já andei muito por lá, o grupo escoteiro que eu cresci cerca de 800 metros da portaria do cemitério e aquelas covas abertas ali é natural, é normal que se tenham dezenas de covas abertas porque se o governador e o prefeito não sabem, continuam morrendo pessoas de ataque cardíaco, de tuberculose, de acidente de trânsito, o ladrão continua sendo baleado pela polícia militar, então é natural. Agora, fazer o uso político daquela imagem, fazer um sensacionalismo para você que não está se atentando ali aos números, na cidade de São Paulo, naquele dia, na cidade de São Paulo, sido, né, por Covid, de... Está me escutando? Estou, estou. Agora parou. Estou até usando o fone agora para ver se... Não, agora eu tirei o meu fone que talvez isso daí seja o problema. Mas olha que curioso, a gente começa a criticar determinadas pessoas e o negócio para. Só tem uma... Eu faço... Eu estou fazendo mais ou menos uma live por dia ou dia sim, dia não. Só tem uma live que eu não consegui subir ela no Instagram. Que foi a live com o doutor Paolo Zanotto, com dois textos, infectologista. Mas enfim, Gil, deixa eu voltar aqui. A gente estava falando sobre a polícia militar, aliás, aproveitar e mandar um abraço para o capitão Bruno Matos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e para o policial civil Paulo Chuchu. Fala, capitão. Um abraço aí, Bruno Matos, com dois textos que eu sigo na rede social e ao policial civil Paulo Chuchu também, que é de São Bernardo, é bem interessante. Eu estava vendo um post do deputado federal, capitão Berrite, gente finíssima também, já serviu na rota, da melhor qualidade, nota 10 aqui no Congresso, e ele estava falando que enquanto em atividade jamais cumpriu e jamais cumpriria ordem absurda. Então esse tipo de coisa, você mandar prender um inocente, olha, qualquer pessoa que faça direito ou qualquer pessoa que entre em uma atividade policial, ele sabe que para prender alguém só existem duas possibilidades, ou em virtude de condenação judicial, e aí vai ter uma ordem do juiz para prender aquela pessoa, ou em flagrante delito. Sendo que em flagrante delito, qualquer um de nós do povo pode prender. Então se você olhar uma pessoa esfaqueando outra na rua ou um roubo acontecendo e você conseguir impedir isso e prender a pessoa, você pode levá-la para a delegacia porque ela vai ter que responder o processo. Nessas duas hipóteses, não se enquadram cem horas passeando em parque. Se o aspirante a ditador João Doria quiser prender alguém, ele tem que mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional, ele tem que pedir para algum deputado federal ou através das outros meios de entrar, pedir para o presidente mandar uma medida provisória, enfim, direito penal não entra nessa matéria, mas enfim. Ele não pode simplesmente porque ele quer baixar um decreto e dizer que as pessoas têm que ficar em casa. Até porque não existe comprovadamente na ciência, isso é totalmente questionável, a eficácia desse confinamento. E sem contar que para determinadas pessoas o confinamento é uma questão de vida ou morte. Às vezes a gente tem que perguntar para a autoridade que está pedindo para a gente ser confinado se é até a gente morrer ou é um pouquinho depois disso que a gente vai poder sair para a rua. Então, é isso que a gente fala que é o Estado Democrático de Direito. E aí você troca as peças, tira o Dória e coloca o Jair Bolsonaro falando isso. Imagina o repuliço que não daria. Só que se o Jair Bolsonaro fala, você vai ter Vera Magalhães, Felipe Moura Brasil, Jornal Nacional, vai ter Folha de São Paulo, Veja, Istoé, Human Rights Watch, você vai ter a ex-presidente do Chile Bachelet lá na nos Direitos Humanos da ONU, você vai ter um zilhão de pessoas para falar contra o presidente Jair Bolsonaro e dizer que acabou a democracia no Brasil. Agora, nenhum jornalista pergunta para o Dória se ele não acha que ele está desrespeitando o artigo 5º, onde é que está o princípio da legalidade, onde é que está previsto no artigo penal que você pode prender essas pessoas. Então, isso daí é revoltante, mas como o Gil falou no começo, vale destacar que a Polícia Militar de São Paulo, com todo respeito às outras polícias militares, mas ela sim tem uma coisa que se destaca e eu acho muito que é por conta de 1932, a revolução constitucionalista vivida lá em 9 de julho de 1932, parece um passado distante, mas São Paulo até hoje tem o Obelisco, tem o Mazoléu dos heróis de 1932, tem a medalha MMDC do qual eu tive a honra de receber da Sociedade de Veteranos de 1932. Gil, você que é um conhecedor dessa história, conta um pouquinho para o pessoal que sentimento é esse que vem de 1932 e por que que os paulistas não baixam a cabeça para a ditadura. 9 de julho é o nosso maior feriado aqui, se São Paulo fosse um país seria o feriado seria o 7 de setembro dos paulistas aqui. Em 1932, ali em 30, Vargas toma o poder aqui no Brasil e o que ele faz? Ele depõe os governadores, mas ele coloca um governador biônico aqui em São Paulo e os paulistas não aceitam e aqui uma revolução, o povo de São Paulo pega em armas e vai depor aí esse ditador. São Paulo, mesmo perdendo aí no combate, tinha alguns estados que prometeram apoio, chegou ali no momento Vargas conseguiu tirar esse apoio que São Paulo teria, mas os paulistas ali combateram em várias trincheiras aqui no estado de São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral, Campinas, essas regiões... Buria. Buria, exatamente, terra do deputado Frederico Dabo ali. Pipo que te honrou ali com a medalha também. Então, esse sentimento do povo de São Paulo ele é muito forte e como você falou nós temos aqui o obelisco onde tem vários soldados, vários heróis ali de 1932 sepultados ali, um mausoléu encravado ali na região do Parque do Ibirapu era próximo ali à Assembleia Legislativa. Tem essa lembrança que São Paulo não se enverga a ditadores e é justamente esse sentimento de orgulho que o paulista tem o Dória ele está conseguindo reviver. Ele está conseguindo... Olha só, são dois sentimentos ou vários sentimentos o sentimento de não se baixar ali a ditadores o sentimento do trabalhador dessa pessoa que quer levar o sustento para a sua casa esse sentimento de empreendedor que São Paulo que o povo de São Paulo sempre teve ele está conseguindo aflorar e acho que você deve ter visto, Eduardo no sábado passado teve uma uma mega hiper carriata que acabou ali à noite na Avenida Paulista que olha se tivesse uma panela batendo e alguém gritando fora Bolsonaro fora Bolsonaro tinha sido noticiada em tudo quanto é canto e não foi e não foi mas São Paulo no sábado olha só São Paulo numa emenda de feriado feriado de Páscoa sábado de Aleluia dia de Malhar o Judas o que que São Paulo fez? parou a cidade saiu ali da região do Ibirapuera era motoqueiro caminhoneiro era trabalhador comum e não adianta falar que é elite todo mundo ali culpa mas ó age elite pra fazer aquilo ali então tinha Kombi tinha Brasília tinha Variante tinha carro de quem? é classe média classe média alta não tem problema é cidadão do mesmo jeito paga imposto do mesmo jeito mas esse sentimento de revolta de abominação a governantes autoritários está revivendo e esse movimento fora Dória está crescendo muito aqui não só na cidade de São Paulo mas pelo estado então a gente recebe todo dia todo dia no gabinete saí do gabinete agora cerca de 8 8 e meia da noite 8 e 20 estavam me ligando e você vai protocolar o impeachment do governador quando? a gente está esperando hoje tinha um grupo de 30 manifestantes na porta a assembleia está fechada e tinha uns 30 manifestantes lá na porta gritando contra o governador então olha só se ele não tomar rumo lembrando né que o poder pertence ao povo aquelas pessoas que o elegeram colocaram lá se ele não tomar o rumo certo olha esse movimento tende a aumentar tende a aumentar e se ele mantiver esse nariz empinado esse orgulho todo acredito que a assembleia legislativa vai dar uma resposta a ele e sem dúvida alguma o povo de São Paulo vai ser ouvido sim lá na tribuna da assembleia conforme mais eu vou ficando velho mais experiente a gente vai ficando mais rapidamente você consegue sentir o caráter da pessoa o Dória que quando o PT era governo conseguiu financiamento do BLDS para ter o seu jatinho tem um vídeo antigo também do Jô Soares falando dele em que ele prega lá um adesivo nas costas de uma outra pessoa contra a vontade dela botando ali que votaria no Collor se não me engano então é uma pessoa que vai mudando de acordo com o sabor do vento quando o Bolsa eu lembro disso perfeitamente porque logo antes do segundo turno entre o Márcio França do PSB o Partido Socialista Brasileiro e o Dória do PSDB eu estava ouvindo uma rádio eu estava pela Marginal Tietê eu não sei fazendo o que mas eu estava acho que voltando para casa e eu estava ouvindo o discurso do Dória o discurso do Dória era cuspido escarrado igualzinho do Jair Bolsonaro mas igualzinho sim porrada no PT era resgate da questão patriótica era dizendo que o coração era verde e amarelo era bandeira liberal na economia igual Paulo Guedes enfim e tanto que ele criou mesmo sem autorização do presidente a onda Bolsodória bem da verdade o presidente se manteve neutro nesse segundo turno em São Paulo mas o adversário do Dória o Márcio França fez um vídeo que viralizou durante um debate mostrando quem que era o João Dória e hoje em dia você vê que um pouco mais de um ano um ano e meio depois da eleição mais ou menos como é que a pessoa se transforma totalmente e consegue até negar que teve apoio que fez a onda Bolsodória para tentar ganhar a eleição então uma pessoa fabricada como ele eu acredito que não vai ter um futuro muito longo no meio político porque o político ele consegue tolerar muita coisa mas ele não tolera desonestidade deslealdade vale lembrar que o governador Geraldo Alckmin é quem criou o João Dória prefeito quando o João Dória lá em 2017 começou a fazer campanha pesquisa presidencial que o Dória começou a emparelhar e passar o Geraldo Alckmin o Dória atropelou o Geraldo Alckmin ele não quis saber se o Geraldo Alckmin queria ou não sair presidente o Dória falou que agora era a vez dele mas o aviãozinho dele caiu ele não saiu candidato mas foi uma deslealdade já comprovada com o Geraldo Alckmin e agora eu vou encaminhar para um cenário político de São Paulo indo já para o final da live Gil é que é o seguinte se nós olharmos São Paulo para as eleições para governador do estado em 2014 Geraldo Alckmin foi reeleito durante uma crise hídrica São Paulo estava tendo uma falta de água e o Geraldo Alckmin foi reeleito no primeiro turno então você está vendo o estado em 2014 o que você pensa o estado que está há décadas na mão do PSDB tem prefeitura do PSDB para tudo quanto é lado deputado federal para tudo quanto é lado o cara foi reeleito no primeiro turno durante uma crise hídrica era para 2018 arrebentar a boca do balão para presidente mas em São Paulo ele foi derrotado pelo Jair Bolsonaro por quê? porque exatamente em São Paulo nunca teve uma candidatura mais à direita qualquer tentativa de candidatura mais à direita ou o cara não consegue partido ou a pessoa acaba tendo seus adversários acabam evitando a sua candidatura e a gente sabe que no meio político tem muito disso vocês sabem como e acaba que o pessoal da direita o pessoal que é conservador que não gosta de ideologia de gênero que respeita a família que é nacionalista mesmo patriota faz o quê? tampa o nariz vai lá aperta 45 porque se vai apertar 45 ele vai apertar algum número de um partido mais à esquerda ainda e vota naquele e vota neles o domínio era tão grande que algumas pessoas achavam até que o PSDB era um partido de direita engraçado mas agora você vê que depois desse tsunami Bolsonaro graças às pessoas que nos acompanham na internet graças às tias do zap eu não estou falando da boca para fora não esse pessoal é um pessoal revolucionário o pessoal que fez propaganda de graça o pessoal que vai para as ruas que não tem medo inclusive faz carreata ou às vezes vai até para a rua em meio a coronavírus esse pessoal é que é responsável pela transformação então depois de 2018 algumas pessoas entendem que esse tsunami Bolsonaro passou e as próximas eleições vão voltar a ser como era antes aquele tomala da cá prefeito vereador não sei o que emenda orçamentária que vai virar o voto enfim eu acho que vai ser bem diferente Gil qual é o seu prognóstico para as eleições aí em São Paulo você acredita que tem alguma alguma candidatura firme para a prefeitura vocês já sabem quem você vai votar pode falar um pouquinho do movimento conservador dos nossos amigos Edson Salomão e Douglas Garcia como é que você está vendo as eleições que estão se projetando para esse ano e o futuro lá de 2022 Olha Eduardo a lei do engano dos deputados principalmente daqueles que foram eleitos graças ao presidente Jair Bolsonaro graças ao teu trabalho aqui em São Paulo que querem pegar carona em emendas parlamentares em nominatas de partido fazendo esse jogo que nós sempre abominamos que sempre foi claro o presidente sempre deixou claro vai tomar porrada nessa eleição e vai tomar porrada em 2022 não tem como servir a dois senhores não tem como fazer amizade com todo mundo não tem como ser Bolsonaro e ser João Dória aqui em São Paulo não tem como então fica aí a reflexão o deputado Frederico Dávila entrou aqui sempre defende o presidente lá na Assembleia Legislativa sempre está junto com a gente aqui e tudo mais eu costumo falar na Assembleia Legislativa e no Estado de São Paulo o maior sócio do PT é o PSDB e o maior sócio do PSDB é o PT o PSDB sempre ganha aqui em São Paulo justamente porque só adversário é o PT então a gente está trabalhando aqui forte a gente está trabalhando firme aqui em São Paulo para ter outras lideranças que possam aí ocupar esse vácuo porque não tem jeito o que você falou o Marcio França não ganhou para a margem mínima do Dória e olha que o Dória se agarrou ali ao Bolsodória tinha morrido afogado o presidente entrou na piscina ele morria afogado não tinha ele foi lá no Rio de Janeiro tomou uma portada na cara queria porque queria o presidente queria lá a amiga a amiga Pepa levou ele lá e tomou uma portada na cara foi depois lá no hospital visitar o presidente e falou meu Deus do céu ele falou e a nossa amiga Pepa será que ela sai candidata prefeita? eu estou torcendo para ela ser candidata prefeita eu quero que ela saia porque vai ser a maior vergonha da vida dela pena que ela vai sair e não vai perder o mandato de deputado federal porque ela vai perder vai passar vergonha e vai voltar mas tem vários candidatos aqui que olha vão passar vergonha e um desses que vão passar vergonha se chama Bruno Covas o PSDB ele tem uma máquina aqui muito grande e eles nesse momento estão trabalhando aqui uma união na cidade de São Paulo com o DEM você não sabe o DEM sabe o DEM do Maia? ele é o partido do vice-governador aqui em São Paulo e eles estão fazendo já uma aliança aqui na cidade de São Paulo justamente para ter o Bruno Covas aí como candidato aí vem os outros partidos que estão ali do lado a nossa amiga amiga do PSL vamos ver o que ela vai fazer se é que ela não vai se juntar ali ao PSDB o movimento conservador tem crescido bastante aqui justamente por ter essa militância mas por exemplo o Edson Salomão foi boicotado em vários partidos por quê? porque a gente chega lá de bom coração com boas ideias com as nossas bandeiras bem definidas aí chega lá e eles falam o quê? mas o que você tem para a gente? a gente não tem nada a gente tem a nossa boa vontade a nossa história e vontade de trabalhar pelo povo ah não, não isso aí a gente não a gente não quer então o quê? nós vamos trabalhar aqui para fazer diversos vereadores na cidade de São Paulo eu particularmente Eduardo a gente ainda não tem ainda um candidato justamente porque o Edson Salomão ele não conseguiu a legenda para sair candidato aqui na cidade de São Paulo mas vamos ver o que a gente pode fazer até a eleição mas já visualizar também 2022 para dar uma opção ao povo de São Paulo que não seja PSDB e muito menos PT lembrando que eles são extremamente aliados aqui e você viu esses dias atrás o Dória elogiando quem? quem? o Lula o França fez uma profecia lá na campanha ele fez uma profecia se você você está aí Bolsonaro para cá Bolsonaro para lá mas se o Lula sair da cadeia e ele estiver bem e tudo mais você vai se abraçar a ele é isso é o padrão João Dória de ser então pessoal fica atento acompanha a rede social do Eduardo dos deputados alinhados ao presidente da república e aqui se você é de São Paulo cobra aí o seu deputado estadual a gente fez um PDL um projeto de decreto legislativo pedindo sustando a quarentena não é que nós somos irresponsáveis queremos todo mundo na rua todo mundo tranquilo como se nada tivesse acontecido mas esse confinamento esse tipo de confinamento que eles proporam aqui para o estado de São Paulo está errado está muito claro que está errado não tem como não tem jeito sabe como é que será errada? que é o seguinte quando você pergunta por exemplo como é que estaria sem confinamento aí o cara vai te dizer ah iam estar morrendo 5 mil pessoas nesse momento em São Paulo beleza como é que é a sua metodologia para chegar a esses 5 mil aí o cara começa a se embananar como ele perde o argumento o que ele fala? ah você é a favor da morte você é o apocalipse da pandemia que você não está se preocupando com a vida dos outros e etc quando na verdade é exatamente o contrário Jair Bolsonaro foi praticamente o único governante que conseguiu fazer uma análise tranquila e serena sobre emprego e saúde que na verdade são duas coisas que andam juntas e são indissociáveis o hipócrita fala para você o que? ai não saúde acima da economia é claro qualquer pessoa consegue perceber que é muito melhor que você esteja vivo com zero dinheiro no bolso ou devendo no banco do que morto tendo um milhão na conta é óbvio e claro que isso daí é é uma é uma obviedade mas o que a gente está discutindo não é isso o que a gente está discutindo é o que a gente vai ver agora quando vier a recessão esses vagabundos aí irresponsáveis que conseguem ficar encastelados nas suas mansões tomando vinho queijo brie queijo de presunto de parma às vezes com centenas de policiais fazendo a fiscalização da sua rua que sequer um rap pode entrar na rua para fazer uma entrega para o seu vizinho que tem um vídeo da mulher reclamando disso que ela é vizinha do Dória e a entrega do rap não conseguiu chegar até a casa dela ela teve que sair do seu confinamento teoricamente arriscando a sua vida para pegar o rap na esquina esses caras vão tacar a conta no Jair Bolsonaro eu já vi entrevista casadinha no mesmo dia João Dória e Wilson Witz falando que o governo tem que fazer a obrigação dele qual a obrigação do governo? enviar dinheiro para os estados o Jair Bolsonaro está fazendo o Jair Bolsonaro já mandou força nacional para o PT do senhor governador Camilo Santana o Jair Bolsonaro está mandando dinheiro para tudo quanto é estado para tudo quanto é município e esses vagabundos esses não tem que fazer aqui um parêntese uma minoria desses irresponsáveis estão falando que a culpa é do presidente Bolsonaro então aquela brincadeira que a gente fazia olha vai chegar um dia que o Bolsonaro vai apresentar a cura para uma doença e o pessoal vai torcer para a doença esse dia gente chegou 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 aquelas brincadeiras de verdadeira campanha Bolsonaro diz gosto muito de sol aí embaixo vem a notícia Bolsonaro é a favor da seca no Nordeste isso daí não é brincadeira esse dia chegou por quê? a estratégia da mídia é te bombardear com tanta informação que você vai acabar imaginando a visão de mundo que você vai ter na cabeça é aquela que a empresa vai te passar e não o que os seus olhos vão ver então isso daí é bizarro quer ver só finalizando Gil antes de passar a palavra para as suas considerações finais sim a Amazônia é uma floresta super úmida mas eu tenho absoluta certeza que principalmente na Europa ali França Alemanha Espanha Portugal e etc se naquele período que estavam bombardeando de informação falando que a Amazônia estava pegando fogo e a gente sabe que ela pegou muito mais fogo os incêndios em governos passados mas não foram tão bem noticiados se você fosse na Europa e perguntasse para o europeu ele teria a convicção que no meio da floresta estava pegando fogo só que isso é impossível nem que o presidente Jair Bolsonaro queira por quê? porque a floresta Amazônia ela é úmida mas como é que esse europeu tinha certeza que a floresta estava pegando fogo no meio dela? porque ela viu uma foto da Madonna a foto do Mbappé a foto do Macron postando uma floresta sendo incendiada e dia e noite porrada no Jair Bolsonaro enfim é um assunto que merece ser aprofundado tem acordo Mercosul e União Europeia tem o protecionismo francês em cima disso enfim tem um zilhão de coisas mas devido ao avançar da hora vou passar para o Gil para suas considerações finais se puder Gil falar eu vou espero fazer um discurso amanhã estou inscrito para falar para falar com relação ao fundão eleitoral porque é que o presidente da Câmara Rodrigo Maia não colocou em votação a questão do destaque do novo para que fosse apreciado o fundo eleitoral tirou na marra na marra mais uma medida autoritária que a sociedade não consegue entender se quiser falar disso ou falar do pessoal que está sendo solto em São Paulo e o cidadão de bem do preso enfim palavra está contigo Gil mais uma vez Eduardo obrigado são muitos temas eu vi que você propôs também na Câmara inclusive doando parte do teu salário a gente propôs aqui em São Paulo também a redução dos salários para dar o exemplo eu fiz um projeto de lei aqui colocando que os deputados pelo menos nesse tempo de pandemia e tudo mais tivessem os salários reduzidos para dar o exemplo o salário dos deputados dos governadores do governador dos secretários dos presidentes das fundações justamente para dar o exemplo nesse momento de crise de desemprego a questão do fundão eleitoral nós somos a favor que esse valor vá para o combate ao Covid mas a gente não vê esses deputados que nos cobram diariamente se engajando nessa nossa causa estando do nosso lado teve uma deputada amada em São Paulo que ela veio me cobrar eu quero ver o deputado Eduardo Bolsonaro Flávio Carlos o Gil Diniz indo na favela indo entregar a cesta básica eu tinha acabado de chegar da favela tinha acabado de chegar da favela e ela não sabe a realidade lá e ela não sabe o que a gente faz lá mas mas a gente continua trabalhando só para quem me acompanha aqui Eduardo só para finalizar na campanha eleitoral em 2018 nós conhecemos você não vai lembrar dela mas nós conhecemos a dona Neide lá em São Carlos ela entregava Iacute enquanto você estava tirando foto lá com aquela fila aquele mar de pessoas ela veio falar comigo e eu falei que era teu assessor e tudo mais que era candidato e ela falou que era vender Iacute que ela ia votar em você e ia votar numa outra candidata que era deputada estadual que tinha muito voto já e eu expliquei para ela ela falou vou votar em você para resumir ela me ligou dias atrás e a dona Neide coitada ela está com câncer câncer no rim e devido a esse pânico de coronavírus esse absurdo que os nossos governantes aqui estão fazendo até o acesso aos hospitais está muito complicado então ela não conseguia pegar o remédio dela o remédio de alto custo mais de 25 mil reais nós fizemos contato com a Secretaria de Saúde mandamos não pedimos para passar na frente de ninguém só fizemos ali o que tinha que fazer e na segunda-feira duas segunda-feiras atrás na segunda-feira após a amada nos desafiar a ajudar os mais pobres e tudo mais nós conseguimos levar o medicamento a dona Neide fomos lá entramos no posto de saúde muita gente doente muita gente ali com a máscara e tudo mais mas levamos ali o medicamento para a dona Neide uma cidadã uma cidadã paulista pagadora de imposto que por diversas razões aí está cometida por essa doença terrível e que talvez não teria o remédio de alto custo dela justamente por essa loucura que os nossos governantes estão colocando aqui porque muitos não estão conseguindo acessar inclusive hospitais então aos que nos desafiam nós continuamos na rua nós continuamos trabalhando nós continuamos prestando conta aqui via rede social mas nós aprendemos aí eu tenho certeza que você aprendeu também que muitas vezes o que a nossa mão direita faz a esquerda não precisa ficar sabendo caridade a gente não vai e fica jogando fazendo propaganda de caridade mas o nosso trabalho como parlamentar honrar esse voto que nos foi confiado legislar representar a população e fiscalizar o governo principalmente aqui o governador João Doria e seus secretários a gente está fazendo sim e pode acompanhar o nosso trabalho puxar a nossa orelha que a gente vai fazer muito bem até o final do mandato representando você a tua família esse voto de confiança que o povo de São Paulo nos deu então eu te agradeço pelo apoio de sempre aqui estou à disposição em São Paulo e quando estiver por aqui vem tomar um café no gabinete perfeito Gil obrigado pela força um abração fica com Deus valeu abraço está aí pessoal o Gil Diniz deputado estadual no primeiro no primeiro mandato mandar um abraço aqui para Carmen de Gravataí famosa GPA terra é da minha senhora também Heloísa Bolsonaro que está aqui do lado vou mostrar ela aqui mas é no Vamburgo é tudo igual não Gravataí São Léo Portão é tudo GPA qual o problema aqui não pode aparecer o pessoal aqui está todo mundo acostumado já é terceiro milenre para não capaz mas enfim pessoal deu para ver aí que em São Paulo está dado um abraço aí direito a Minas Passos só um abraço não é lua beijo não Juliana GB da Bahia Valentim Rosali abração para você também Valéria 2262 Sargento Marlos da PM do Pará um abraço Sargento eu escuto normalmente eu vou correr eu estou escutando muita canção militar né e uma delas é da PM do Pará cantando uma música com relação a faca na caveira etc deve ser um curso de formação de policiais militares bem bacana deixa eu ver aqui Adoro Messias Gláucia Soraya Uman Balneário Camboriú Zelma Tom Moriton de Franca Direita da Opressão que eu sigo também um abraço Gabriel Paulo Chuchu São Bernardo do Campo Capacite Frederico Dávila pô Frederico ficou faltando ainda eu postar um vídeo é que eu perdi o time que eu estava fazendo a edição do vídeo e não postei da extração de a extração da resina e do que é feito com aquela resina naquela área de plantação vizinha a sua fazenda mas eu vou publicar aquele vídeo ainda algum dia que ficou bem interessante é porque agora o foco é muito corona então a gente tem publicado menos com relação a outros temas mas vai sendo mais tarde eu vou publicar esse vídeo que ficou bem interessante bem bacana e é isso aí pessoal em São Paulo Dória está fazendo o que vocês estão vendo mulher senhorinha sendo presa na rua graças a Deus a polícia militar em sua maioria não aderiu a essas ordens absurdas do governador João Dória porque ele não tem respaldo legal para fazer essas determinações da polícia militar resgatamos aqui o sentimento de 1932 projeto para a questão do fundo partidário ser revertido para o combate ao covid enfim vários assuntos espero que vocês tenham gostado muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando essa live já são 11h40 da noite e é isso aí todo o Brasil Neuza do Amazonas não é só São Paulo Bahia também Miqueias está mandando papo fora Witzel Joyce Joyce Santos não confundir com outra Joyce queremos trabalhar Maurício Maurício e Sara é isso aí pessoal Renan Paz saudade pegar um rodeiozinho junto aí um abração pessoal fiquem com Deus e até a próxima Música 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 Amém.